e agora aqui para concluir esse processo é o que eu fiz desde a última parte foi simplesmente fazer a montagem aqui fazer a ligação elétrica que é bem simples dos dois fios que saiu do motor um vai aqui para o interruptor de liga e desliga e o outro é direto na digamos a outra fase da energia elétrica é outra coisa que eu fiz também eu não percebi que para mim que era quatro rodinhas mesmo que tinha um aspirador mas na verdade estava faltando uma pode ver que essa rodinha aqui ó ela é bem maior é uma rodinha de cadeira deu certinho para adaptar aqui eu só precisei cortar um pouquinho é o pino dela para dar altura de acordo com as outras rodinhas e como ela é maior eu tive que tirar essa proteçãozinha aqui dela e senão ela pegava aqui nesse rebaixo que tem já que as pequenininhas elas não pegam mas fora isso é tudo perfeito é aqui é uma mangueira que eu tô utilizando por enquanto vai quebrar um lugar mas eu acho que isso daqui era mangueira de de piscina aquela de piscina ela é muito rígida para aspirador é uma mangueira bem flexível e para adaptar no bocal aqui ó câmera zinha de ar o suficiente para que ele encaixe aqui ó agora olha para vocês terem uma ideia da potência é que ele tá agora eu não sei eu dizer com precisão se antes ele era mais forte do que isso ou não tá aqui o motor original dele é mencionei que eu pesquisei e pelo que por exemplo no mercado livre as referências que tem o motor original tá dizendo que é 1000 watts mas eu acho que é um pouco mais forte pelo tamanho esse que eu coloquei eu acredito que seja pelo menos uns 1600 watts para vocês terem uma ideia vou acionar aqui ó deu muito muito forte mesmo ficou agora é outra coisa também é que o isolamento acústico desse esse aspirador é bem eficiente mesmo em comparação com o outro pequeno que eu tenho esses doméstico normal aí ele é muito mais barulhento que esse é para quem viu ele desmontar tem um monte de espuma umas coisas assim por exemplo aqui saída de ar não é totalmente aberta é tem o tem espuma aqui tem espuma em todas as saídas de ar por assim dizer ele tem um isolamento acústico é bem eficiente o ruído dele é bem abaixo daqueles pequenininho que a gente costuma ter na residência agora vamos fazer um testezinho prático aqui de aspiração e aqui a manguerinha também foi adaptada e aqui tá adaptado o o tubo que é acessório do aspirador que eu tenho aspirador desses domésticos mesmo daí tem esses tubos aqui que por enquanto enquanto vai ser utilizado aqui é fazer primeiro teste que tem pó pode de serra que eu peguei ali na serra e vamos ver aqui como ele se sai beleza agora um teste um pouco mais é se tem uma noção melhor então aqui são bolinhas de bolinhas de gude e vamos ver se ele dá conta de puxar elas também então ficou muito muito forte mesmo beleza então tá aí galera gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal canal se você não estiver vendo ele no canal feito de madeira lá tem um vídeo de todo o processo é dessa adaptação que eu fiz de um motor que não era para esse aspirador agora tá aqui tá perfeitamente funcionando deu certo e é isso aí então gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou